E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place E vamos continuar aqui a exploração em Dark Souls 2 A gente matou aqui uma porrada de bicho, morreu um monte de vez E estamos aqui nesse local miserável Cheio de veneno, cheio de cara chato para matar Está foda Bom, consegui me pegar bastante coisa aí Então tem um caminho para cá, outro ali para a direita e outro aqui para baixo Que eu não conferi muito, então vamos ver o que tem para cá Está acabando nossos frascos de êxitos Então é bom a gente achar alguma fogueira logo O que será que é isso aqui? Aderir ao pacto, ao altar da luz solar, oferecer medalha, prender gesto, glória ao sol Sair, passar a mínima ideia do que esse pacto faz, né? Não, vamos ler o que o cara escreveu aqui Galória ao sol, é, tá, tá, tá Só isso que tem aqui? Eu saco, hein? Beleza Já sabemos que não é para cá, então Puta, que susto, a sombra do moinho aí, pensei que era o inimigo Eu posso vir aqui por cima ou eu posso vir por aqui também, que está no mesmo lugar Só que pela parte de baixo Deixa eu só olhar aqui, se não tem nada secreto Porque às vezes esses baúzinhos aqui só tem veneno e não tem nada mesmo Pico Terroso Ah, mano, você está de sacanagem, é que morre Ah, saco de jogo É, pois é, ali morre Obrigado, hein? Valeu, muito gentil a todos vocês Ainda bem que os itens que você pega você não perde, você não tem que pegar de novo Mas é um saco, hein? Já que eu estou fodido mesmo, vamos pegar isso aqui também, velho Onde é que sai aqui? Ih, rapaz Ih, rapaz, corre Cadê o bagulho? Você é louco, tio Ó a vida, ó a vida, ó a vida Quer dizer que não tem saída aqui Tem que ter Sai aqui também? Interessante Olha o gorducho ali, eu nem tinha visto ele Bom, vocês vão morrer da mesma forma que vocês morreram da outra vez Pronto Você também quer tomar umas flechadas? Então toma umas flechadas, vai Seu vacilão Gordo Morre aí, vai Seu vacilão Seu vacilão Vamos pegar aqui as almas perdidas E morreu Cadê? Tem um aqui, né? Vem Vem, trouxa Também já era E tem um ali em cima Será que ele vai pular aqui? Acho que não Cadê minhas almas? Tá aqui Eu não vou tentar vir aqui de novo não Vai se fuder Lugar maldito Será que dá pra pegar o cara por trás aqui? Ou vai ser zica se eu fizer isso? Cacete de agulha Nunca dá certo Ai, ai Bom, morreu Pelo menos morreu Ah, vamos continuar aqui Deixou nada? Deixou Pedra suave Nossa, eu ainda tô envenenado Meu Deus do céu Não Ah, meu Cê tá de sacanagem Só pode Essas porra aqui Eles soltam veneno Saco, hein? Peraí Vem um cara correndo aí, hein? Aqui é meio ruim de lutar, hein, gordão? Minha, a vida é que tá perigoso Ô, louco Ai Morreu Ah Tomou Aê Maravilha Ah, aqui Dá pra matar esse bicho aqui E pegar o item que tem aqui Ah Não tem mais nada aqui pra frente Não Bem, com certeza dá pra pular ali, né? Mas Vamos explorar aqui primeiro Bastante parte pra explorar Depois a gente vê o que tem ali Boss Também tem um chefe aqui Qualquer lugar É bem provável Não Vai ficar envenenado Ufa, quase Já era Tem gente morta aqui Esse baú aqui Não tá com cara de Ah Que saco, hein? Ui Só que ninja Deu certo Puta Tudo isso pra pegar uma tocha Filha da puta É Destruir de longe Assim, né? E aqui? Caramba Juro que você não Juro que você não faz isso? Não mesmo Bom, então Faltou só Cometer suicídio Aqui Vamos ver Eita Que reto Dá pra vir Então Olha só Achei um lugarzinho Escondido Aqui, hein? Tem nenhuma parede secreta Aqui, não? Não Não Tem nada, não Vai Não, cara Quebrar tudo Ó Tem tanta pedra de farro Vamos pôr uma aqui Ver o que acontece Olha só Achamos um baúzinho Então Aqui Anel Corta veneno Acredito Numa coisa Dessa Cadê? Aumenta a resistência Veneno Maravilha Nossa Olha a vida Tá ridícula Ah Que saco E a espada Tá quebrando As armaduras Vixe Maria Olha o fragmento De frastos De estos Legal Legal E aqui Será que aqui Dá pra cair? Tem um negócio ali, né? De qualquer forma De qualquer forma Não vou arriscar, não Vamos continuar aqui A exploração Ah Que cacete Uh Não caí Morre aí Trouxa Vamos ver o que tem pra cá Então Não Não Mandar um de vocês Surgem Morreu Puta Que pariu Não 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 Perdi as almas De novo Por que Que você Virou Pra trás Seu bicho Estúpido Ah Mano Jogo Do cacete Esse aqui Viu Cadê? Os caras não vêm? Não Cadê? Cadê o cara Que me matou Aqui Foi você, né? Seu vacilão Pronto Chega, né? Chega De palhaçada O que é isso aqui? Nada? Olha isso Ah Não Só faltava morrer Vai ter mais ninguém? Ah Tá aqui Armadilha Lógico que vai ter alguém aqui, né? É claro Olha só Nem tinha visto aqui Não 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 tem armadilha Besta pesada Mais três Que maravilha Então Descobrimos Aqui Todos os Malditos Espaços vazios Agora a gente Agora a gente tem que Não Não Cara, é muita incompetência isso Muita incompetência É claro Que as almas Iam ficar no pior lugar Pra você ir Bom Vou matar esses Trouxas aqui É só vocês Que dão várias Espadadas, né? É Só vocês Ah Se foder Todo mundo Sacanagem Viu? Pelo amor de Deus Faz um pulo decente Agora Ele não pulou Maldito seja Falou Ah, tá lá em cima Pois é Tenta fazer as coisas Correndo Tenta aí Sem matar os inimigos E é isso que acontece Você morre Igual uma Bista Quadrada Meu Deus do céu Minha nossa senhora Se não fizer com calma Não vai Não vai O cara ficou bobão Aqui Trouxo Morre aí Então Saca, hein? Vou matar todos vocês Quero que se foda Nossa Esqueci que tinha um aqui Puta Vai dar zica de novo Eita É eu e você Pronto Foi todos Beleza É isso aí pessoal Cheguei aqui na frente do Do boss E Inferior Em frente Do chefe Em frente Não ento mais Bom Tentar isso aqui No próximo vídeo Valeu pessoal Não se esqueça Se inscreve no canal Curtiu o vídeo Deixar um comentário E até a próxima Falou